E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Lego Mar Vingadores, né? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver qual personagem a gente vai pegar agora. Stanley, cara, eu vou subir lá na nave, dá pra ver se eu consigo pegar ele, vamos ver. Tá meio longe aqui, mas a gente chega lá. Como é que esteja fácil lá, né? Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Tem um lugar aqui na cidade, dá pra você pisar lá, já pular direto pra cá, mas a gente já tá voando aqui, não tem problema. O que será que tem que fazer aqui, hein? Tem bastante personagem pra pegar aqui, né? Cara, o que ficou pra baixo a flecha? Nossa, é do outro lado ainda? Eita. Olha pra frente. Ai, tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, tem que esperar ficar no verde, né? Vamos lá. Tô nem a enxergar aqui. Bora. Vai perto. Isso. O outro lado. Um, dois, três. Vai. Isso. E agora? Ah, tem que acertar ali. Ah, marquei, mano. Tinha que acertar ali ainda. Nossa. Vamos ver. Isso. Agora lá de cá. Ah, se enrei. Aí. Agora, vamos acertar, vamos acertar. E aí? Será que vai abrir? Ô, moleque. Liberamos ele. Isso me dá a coroa de rei das participações especiais. Estão ali, liberado. Vamos subir. Também tem uns personagens pra gente pegar, né? Aqui. Cadê? Ah, aqui é pra pegar na veículo, né? Será que tem personagem aqui? Pelo jeito não tem, né? Chorinho amarelo? Vamos lá, Conte. Tem que consertar primeiro aqui. Cadê o... Indigo? Transformar aqui no... Tony Stark. Homem de ferro, né? Transformar aí, Feio. Vamos arrumar aqui. Pessoal, já deixa o seu like aí pra ajudar o canal, beleza? Não se esqueça aí. Você que não é inscrito, se inscreve no canal também. Você que já é inscrito aí, continue com a gente. Deixa eu encher aqui. Curta a fanpage também aí. Se você deseja um salve aí, coloca nos comentários aí que a gente depois vai mandar um salve pra todo mundo aí que... Colocou nos comentários. Deixa eu ver aqui agora. O que tem que fazer? Ah, tem mais um aqui atrás. Vamos ver. Aí, vamos lá. Opa, tijolinho. Tem mais um aqui pra cima? Aqui. Cadê? Tem mais um aqui. Aqui tem que arregaçar as câmeras, né? Vamos lá. Aqui é uma. Mais outra. Mais outra. Falta uma. Cadê? Aqui. Aqui. Descer. Ai, não muito, né? Ixi, cadê ele? Bugou já. Isso. Vamos subir aqui. Agora tem mais... Aqui. Deixa eu ver quem tem que fazer o esquema. Ah, tem que consertar ali primeiro. Calma. O de ferro tá dando um xaveco na minha ali. Sobe. Consertar ali, ó. Ai, ai, ai. Que... Eu posso até se arrumar aqui, né? Ih. Agora tem que ser o... Isso, tem que ser o Capitão América. Vamos subir lá. O de ferro só desce. Quieta aí, feio. Deixa eu transformar aqui no... Capitão América. Desce aí. Deixa eu ver se é isso. E... Pronto. Facinho. Pronto. Agora, com demais. Pronto. Poderíamos ter um rádio que não captar as finais. O que deu ser lá pra baixo, né? Cara, tem mais um cordeiro rosinha aqui, meu. Que isso? Vamos ver o que tem que fazer aqui, né? Opa, é o... Senhor, ligeirinho. Vamos lá. Vou passar tudo em cima ali, ó. Vamos dar aqui. Mercúrio. Caramba, você vai lá. Vai, 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 vai. Nossa. Mais um tijolo. Ó, o Corvette não foi parar. Isso. Bom, vamos descer lá e já era. Depois a gente volta aí. Vou pegar o personagem agora, né? Descer rapidão. Tem algum personagem pra pegar em cima da Torre Stark. Vamos ver se é personagem mesmo ou é... Pegar veículo. Descendo, descendo. Ah, pra pegar veículo. Será que é difícil? Vamos ver se a gente pega. Sobe. Vamos ver se dá, né? O Corvette é muito difícil de... 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 Guiar ele, controlar ele, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegando essa aqui, a gente pega mais dois personagens e encerra o vídeo. Vamos, vamos. Não é errado não. Isto. Ai, quase que errei. Pessoal, logo, logo a gente vai ter aí o... Lego... Lego Marvel. É. Lego Marvel Super Heroes 2, hein? Não deixa de acompanhar a gente aí, não. Vai ter mais... Mais esse incrível jogo aí do Lego. Desce devagar pra me errar. Isso. Mais uma e já era. Pronto. Com o injeto da shield. Mas vamos atrás do personagem, vamos lá. Desce, 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 desce. Nossa. Só o... Só o... Veículo. Aqui tem personagem, cadê? Cadê todo mundo? Isso. Tirou os caras. Nossa. Destruindo tudo. Tá aqui. Outro dia, enquanto eu fazia a segurança no tribunal, uma briga começou e... Digamos que eu perdi as estribeiras um pouco. As coisas se acalmaram agora, mas alguns jurados saíram correndo quando o cara grande e verde apareceu. Dava pra dar uma procurada neles por aí? Os caras ficarem com medo do Hulk, pelo jeito. Vamos caçar mais gente aí pro cara. Bora. Tá longe, hein. Estamos chegando, estamos chegando. Eu também... Opa, desce. Mais dois, bora. Vai, 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 vai. Os detalhes do pessoal andando na cidade, da hora, velho. Show de bola esse negócio. Lego demais, nossa. Eu gosto de Lego pra cá, cilda. Opa. Ali, vai, vai do outro lado. Isso. Vai, 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 vai. Nossa, meteu o coco. Aqui, pra esquerda, pra direita. Aí, já era. Cadê a mulher? Ah, é o cara. Pronto, é esta. Vamos lá. Ó, chegamos já. Ótimo. Você achou todos eles. Agora, o tribunal pode voltar à sessão. Esperamos que sem nenhuma objeção. Opa, quem é esse aqui? Homem-formiga, da hora, clássico ainda. Homem-formiga clássico. Legal, velho. Vamos pegar o cara aqui. Deixa eu só achar um lugar pra gente pegar ele, comprar e mostrar pra vocês. Homem-formiga. Opa, opa. Aqui, é justamente o lugar que eu gosto aqui, ó. Descer. Cadê o ligeirinho? Ah, tá aqui. Quer mais rápido, né? Então, é mais fácil chegar. Meu coisa que valeu, Homem-formiga. 250 mil, cara. Nossa. Nossa, que legal, cara. Vamos ver aqui a cara dele primeiro. Miri, velho. Muito louco, mano. Essas letras aparecendo aí. Nossa, que da hora, velho. Show. Ó, chama-se uma formiguinha. Vamos ver, não faz nada aqui. Hã? Que legal, ele encolhe quando bate. E o bolinho faz o quê? Vai encher de formiga? Nossa. Eu acho que ele cresce também, vamos ver. É, falei? Olha que da hora, velho. Que show, mano. Nossa. Nossa. Pega o carro aí. Será que pega ou não pega? Deixa eu ver. Cadê o carro pra gente segurar ele? Nossa, é daí, ó. Vê se aparece o B pra gente pegar o carro. Não, não aparece. Que louco, velho. Nossa. Que da hora, mano. Homem-formiga. Show de bola. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê? Mirar no segundo jogador. Cadê o... Não sei, filho. Aqui. Vamos ver. Ah, não saiu a formiga, não. Legal, cara. Vamos lá, vamos pro próximo personagem. Será que é o personagem aqui? Estamos recebendo relatórios de um... Opa. Topa embarcar numa viagem oficial da Shield? Aqui atrás. Bora. Fui escolhido pra excitante missão de dirigir até o deserto pra apanhar uma espécie de chave do... Do outro mundo, eu acho. Eu ainda não terminei de ler o arquivo do caso. De qualquer modo, se você estiver livre pra ir junto, pensei em cair na estrada contigo. O que você acha? Vamos lá. Tem que montar no carro aqui. E agora? Onde que vai? Nossa. Olha, ele tá... Ele tá deitado no carro, velho. Sai daí. Sai da frente. Nossa. Parar pra abastecer. Vamos lá. Será que é aqui? E agora? Nossa. Tem que descer a lenha, esse cara. Ó. 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 Cadê o parceiro meu pra gente dar um... Aqui. Vai lá, meu formigo. Vai lá. Nossa. Não pode bater no carro, não. Vai quebrar, velho. Pega o meu formigo. Vamos ver o que ele faz. Ho, ho, ho. Ó, solta o formigo dos caras. Pô. Nossa, que legal, cara. Deixa eu ver. Nossa, que legal, meu. Vou soltar mais. Vai lá. Aí, Volvs, cara. Nossa, regaça todo mundo. Ó, forte, hein. Caralho. O que eu ganhei? Homem de Ferro, Mark 40. Ô, da hora. Vamos lá, vamos pegar. Homem de Ferro, Mark 40. Nossa. Vou comprar aqui. Cadê? A gente pode descobrir onde foi parar agora o negócio. Não. Não. Eita, cadê? Aqui. Nossa, teve o valor. Vamos ver o Homem de Ferro, Mark 40, como que é. Nossa, meio rápido, parece. Andando, ele é rápido, é rápido. Ele anda rápido, parece. Opa, vamos pra fora. Nossa, o bicho é rapidão, hein. Mas pra descobrir onde é o lugar agora que eu gosto de ir, ferrou. Tá aqui mesmo. Que legal, cara. Como se fosse o... Mercúrio. Tá com vontade de sujar as mãos? Estamos recebendo relatórios de lixo pra ser recolhido na sua área. Vai daí, ferro. Você sabe, criminosos. Deixa eu vir aqui. Vamos descer aqui, quer dizer, e tirar a foto. Aqui, ó. Tube nail pra... Canal. Ó. Que legal, Mark 40. Olha a cara dele. Ó. Vou dar um rolê pra cá. Cadê a pracinha? Toda vez eu perco a pracinha de vista. Pracinha, pracinha. Pracinha. É, tá o osso de achar. Olha aqui. Cagada. Aqui, ó. Amo de ferro, Mark 40. Show. Legal, né? Bonito, cara. Ó, a cara dele. Vou ver aqui que ele tem de poder. Acho que deve ser igual a todos, né? Nossa. O louco, velho. Nada diferente. Ó, que legal, cara. O louco. Tem o fogão aqui, né? O raio laser. Que da hora, cara. Deixa eu pegar um lugar longe aqui. Vamos ver. Não, aqui não vai ter. Ah, ali, velho. Se você alcança aquele ali. Não, não alcança. Não é bonito, hein? Nossa, que legal, velho. Cadê o... O coro de fazer aquele... Aqui, ó. Vamos ver. Ah, não faz nada diferente. Legal. Show. Agora, vou ficando por aqui, então. Se você gostou, continue com a gente aí, beleza? Até a próxima. Valeu.